Não, não quero mais você, não, eu vou parar Já cansei de suportar, eu já cansei de sofrer Eu não sei o que você pensou fazer de mim Nem ao menos compreendeu que quem sofria era só eu A brincadeira acabou e o bonequinho quebrou Eu descobri que é melhor esquecer Você não soube louvar, meu pranto triste a rolar O bonequinho cansou de chorar Ah, que importa a solidão que vou enfrentar Se você não soube amar, acho melhor terminar Sinto muito se você não tem o meu perdão Mas agora compreendeu o que sofri O meu coração A brincadeira acabou e o bonequinho quebrou Eu descobri que é melhor esquecer Você não soube notar o meu pranto triste a rolar O bonequinho cansou de chorar Lá, 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 Eu já parei, não vou mais ser o que sempre você quis Eu sei que vou sofrer, vou fazer tudo pra esquecer de você A brincadeira acabou e o bonequinho quebrou Eu descobri que é melhor esquecer Você não soube notar, meu pranto triste a rolar O bonequinho cansou de chorar